Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Está sendo realizada neste momento em Brasília a reunião entre o presidente Michel Temer e governadores na pauta a crise fiscal enfrentada pelos estados brasileiros. E a repórter Luana Karen, ao vivo do Palácio do Planalto, traz as informações para a gente. Boa tarde, Luana. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. Já são três horas de reunião. Houve um intervalo há pouco e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, conversou com os jornalistas. Disse que a pausa foi para que a equipe econômica do governo Temer e os governadores redigissem um documento com compromissos dos dois lados. Segundo o Pesão, esse documento seria uma embrião de um grande pacto federativo com medidas que auxiliam os estados, mas que também exijam contrapartidas, como um ajuste nas contas públicas. O governador do Rio de Janeiro também afirmou que os estados estão discutindo medidas a serem adotadas em comum pelas 27 unidades da federação como uma reforma da Previdência Estadual. Participam do encontro governadores de 22 estados e do Distrito Federal. Além deles, há também representantes de outros dois estados, totalizando 25 unidades da federação representadas nessa reunião com o presidente Michel Temer e com os ministros da Fazenda Henrique Meirelles e do planejamento Diogo de Oliveira. A expectativa é que, ao final do encontro, o ministro Henrique Meirelles apresente aos jornalistas o resultado da reunião. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você aí. A Defesa Civil reconheceu hoje situação de emergência em mais nove cidades atingidas por desastres naturais. Quatro desses municípios ficam no Maranhão. O estado sofre com uma longa estiagem. E os preços de hortaliças e frutas ficaram mais baixos em outubro nas principais centrais de abastecimento do país, segundo o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a Conab, tiveram queda nas principais centrais de abastecimento os preços da alface, da cebola e da cenoura. A alface, por exemplo, ficou 46,29% mais barata em Campinas, comercializada a R$ 2,39 o quilo. Entre as hortaliças, houve ainda queda nos preços médios do espinafre, alcachofra, vagem, chuchu, pepino e giló. A batata foi a única hortaliça que teve aumento de preço nas nove centrais de abastecimento analisadas por causa da entre safra, que é quando há redução na oferta. Em relação às frutas, despontam como destaque na queda de preços banana, melancia e mamão. A melancia, por exemplo, teve uma variação de R$ 0,80 o quilo em Recife a R$ 1,43 no Rio de Janeiro. Já o mamão, o menor preço foi registrado em Belo Horizonte, R$ 1,61. E a banana, o menor preço está na capital pernambucana, a R$ 0,98 o quilo. Outras frutas que registraram quedas nos preços foram nectarina, ameixa, pêssego, melão, jabuticaba e caqui. O levantamento é feito todo mês nas principais Ciasas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal. R$ 750 milhões ao ano. Esta será a economia do Banco do Brasil depois da reestruturação anunciada pela instituição. As medidas buscam a eficiência e a adequação do atendimento bancário com o que está sendo feito em todo o mundo. Um banco do Brasil enxuto e cada vez mais ao alcance da mão. A maior instituição financeira do país está reorganizando a estrutura para dar mais eficiência às ações e focar no atendimento digital aos clientes. O número de operações bancárias realizadas com a presença do cliente está em queda. Para se ter uma ideia, hoje no Banco do Brasil, duas em cada três transações são feitas por meio digital. Pela internet ou pelo aplicativo de celular. De acordo com o banco, quem usa esses canais se mostra mais satisfeito e consome até 40% mais produtos e serviços. Um bilhão de transações são feitas por mês só pelo celular. São mais de 9 milhões de clientes que usam o aplicativo hoje. Número que deve passar de 15 milhões no próximo ano. A estratégia conta ainda com a abertura de mais de 250 unidades de atendimento digital em 2017. O que nós estamos fazendo hoje é preparando o Banco do Brasil para um cenário competitivo, para um cenário de transformação digital. O cliente evita vir ao banco. Então o que nós estamos fazendo, na verdade, hoje é muito mais ofertando a esse cliente um canal onde ele possa definir o seu relacionamento, a sua conveniência, no melhor horário possível. A reestruturação prevê ainda que o número de diretorias, superintendências e órgãos regionais seja reduzido. Cerca de 400 agências vão ser fechadas e outras 379 vão ser transformadas em postos de atendimento. Uma economia de 750 milhões de reais por ano. Mas o banco vai se manter presente em todos os municípios em que atua. Em nenhuma cidade onde o Banco do Brasil tem apenas uma agência, ela será desativada. O banco também quer estimular a redução da carga horária dos funcionários. E um plano que incentiva a aposentadoria foi lançado e pode alcançar até 18 mil funcionários. Se metade aderir, a economia será de mais de 2 bilhões de reais. Não vai haver demissão. O que nós estamos fazendo hoje é um plano de incentivo à aposentadoria. Temos um público-alvo de 18 mil pessoas. E a adesão é totalmente discricionária, ou seja, depende do funcionário. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.